No dia 17 de dezembro do ano passado, foram assassinados dois policiais civis, Fábio Escrivão e Marcos Talibã, agente de polícia. Trabalhavam na cidade de Umbaúba, sem as mínimas condições para dignidade e segurança. Foram brutalmente assassinados. Claro que a nossa polícia deu resposta, mas é tão importante quanto isso, lembrar a memória deles e fazer com que o governo dê mais condições de trabalho para os nossos policiais. São eles que estão na linha de defesa e precisam da nossa atenção. Um abraço e solidariedade para as famílias.